Você não pode começar a vir aqui brincar atalho Tão vendo? Aqui trap já tem ganho Você não pode vir aqui falar do Yurikai Falar do Yopi, falar do Baulé ou só E a tipo porra, são niggas paz e cuchmand Vocês já sabem como é que a cena funciona Quer brincar? Vamos e para Sim, mano, não tem nada, não tem nada Mama disse que tem medo dessa vida, gang, gang Mas eu meti bem na estrada pra lhe poder viver bem Como os niggas, tá batendo bem Só que eu vi com tudo nesse jogo, mano, é bem, bem Esse é o meu flow com o Yanzin Mas o Rera da Vinci E o Rera da Vinci E o Rera da Vinci Fica-te pro teu paquito No da forfomandengue não vem Que eu vou contigo rapidinho Je fais mon retour sur le terrain com Zizou Ma F sur la linde, je décroche gros bisous Moi, je vien de Ibar, mais non fais mani Tropa chic, todo chic, quero até o Mali Checa o Mali, barita gelari Tu vai viver tudo de novo, vamos já no Rera que eu já vi Mama disse que tem medo dessa vida, gang, gang Mas eu meti bem na estrada pra lhe poder viver bem Como os niggas, tá batendo bem Só que eu vi com tudo nesse jogo, mano, é bem, bem Mali 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 Tipo move, mano vim da street, aqui não é sorte Tive que dar revira a volta pra bater forte Xiii, trouxe boa ideia do sonheiro trap Zassete e flow vão acordar Tupac Caso vilão mano tá bater Tipo meus sons treinam Karate Faço money money no chão, olho reira ficou no chão Na minha cama tem duas roças Ninguém tava até como nós Espera mesmo pra ver depois Tô na tela, abaixa tua voz Esse meu flow com Yang Zin Mais um reira da Vingy Ooppa 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 Ooppa